Reflexologia podal chinesa para gestantes, bem-estar e relaxamento para as mamães. E nós, então, vamos trabalhar a partir do quarto mês para frente. E tem mais uma regrinha, não devemos estimular o ponto de útero que fica nessa área dos pés e o ponto de ovário. Esses pontos a gente não trabalha para gestante, correto? Porque eles podem acelerar o processo do parto, tá bom? Então, de forma segura, já passei as dicas para vocês aqui. Como que nós podemos beneficiar as mulheres grávidas? Vou passar um pequeno protocolo interessantíssimo aqui para vocês poderem colocar em prática ou para você levar esse protocolo lá, trocar uma ideia com o seu reflexo ou terapeuta. Olha aqui, eu assisti esse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo. Será que tem como fazer algo parecido, algo similar? Ou será que a gente pode usar esse protocolo como base para o tratamento? Com certeza, o seu reflexo ou terapeuta vai levar em consideração. Então, vamos lá? Vou passar aqui o nome dos pontos para vocês. Flexo solar para abrir sensibilidade, correto? Depois nós vamos utilizar o ponto de cérebro e também o ponto de hipófise. Esses dois pontos promovem relaxamento. A grávida precisa estar relaxada, livre das tensões, correto? E eles também auxiliam no processo da dor. Se a pessoa estiver aí com dor lombar, se essa mamãe, futura mamãe, estiver com dor lombar, esses pontos também vão auxiliar, por quê? Vão tratar as dores de forma geral, tá bom? Um ponto para enjoo, ponto do estômago, pessoal. Um ponto fantástico aqui para ser trabalhado, caso essa gestante esteja tendo ali muito enjoo. Um ponto também bem interessante para acalmar essa mamãe, livrar ela das tensões, é o ponto do diafragma, que é um dos principais pontos da respiração. O segundo ponto seria o ponto do pulmão, que na verdade este aqui é o principal ponto da respiração, correto? Vocês também podem trabalhar o pulmão com aquele aspecto ou com aquela visão de melhorar a circulação. Como eu já falei aí nos vídeos anteriores, o ponto de pulmão e o ponto de coração, eles vão melhorar a circulação sanguínea como um todo, de forma geral, ok? Então, se a mamãe estiver enchendo as pernas ali, pode trabalhar o pontinho de pulmão, pode trabalhar o ponto de coração, desde que ela não tenha nenhuma das contraindicações, muitas varizes ou histórico de trombose, você pode estar fazendo de forma segura e correta. E um último ponto aqui, lembra? Um protocolo bem enxugado. Aqui, a região de coluna, principalmente a região de lombar, tá? Essa região aqui de lombar é muito interessante a gente trabalhar nas gestantes que muito provavelmente estarão ali sentindo desconforto na região lombar.